Pedale com segurança, como criança vai pedalar Pedale sempre, alerta, vá de bicicleta a todo lugar Pedale sempre na mão, com a campainha chame atenção Pedale sempre comigo, que o meu amigo é um tanfarrão Use equipamentos de segurança e ande no sentido do trânsito Ciclista legal é ciclista consciente É bicicleta, mas comigo você vem junto